Olá, está chegando mais um Estação Cultura com os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para você. No programa de hoje a gente fala sobre a estreia do filme Além de Nós. Também conversamos sobre a peça Cárcere ou Por que as Mulheres Viram Búfalos, que faz parte da programação do Porto Alegre em cena. Já a música do programa é com o grupo Sarasvati. Mas abrimos o Estação de hoje falando com o Rogério Rodrigues, ele que é o diretor do filme Além de Nós, que teve sua estreia nacional ontem, produzido pela Tama Filmes. O longa-metragem Gaúcho tem como protagonistas os atores Miguel Coelho e Tiago Lacerda. Na trama do filme, os dois personagens embarcam aí numa viagem que cruza as estradas do sul do país até o nordeste, num percurso marcado pela busca de si mesmos e também das suas identidades. Rogério, muito bem-vindo aqui ao programa Estação Cultura. Esse filme é um drama, um road movie. Conta pra gente. Sim, obrigado por estar aqui. Obrigado ao público de Estação Cultura. Além de Nós, é um road movie, é um filme de estrada. Eu acho que o filme de estrada, eu sempre gostei dos filmes de estrada, são encantadores. Desde Central do Brasil, Thelma e Louise, Diário de Motocicleta, Paris, Texas, entre tantos road movies. Algumas pessoas acham que o road movie é um filme de grandes paisagens, e é. Mas, para mim, além de ser um filme de grandes paisagens, é também um filme de grandes transformações. E é isso que é a proposta desse filme, realmente é colocar esses dois personagens gaúchos fora do seu ambiente geográfico para enfrentarem essas mudanças durante o caminho. E a própria produção do filme também sofre uma transformação, porque, por mais que você planeje um road movie, por mais que tenha um roteiro, tenha todo um cronograma, a gente tem um encontro com a estrada. E a produção foi uma produção itinerante. A gente saiu por terra, com a equipe toda num ônibus, em vãs, e percorrendo milhares de quilômetros. A gente está vendo aí um pouquinho das imagens do trailer do filme, com os atores, os personagens, esses piões, um pião que, de repente, fica sem saber o que fazer. É, o filme tem dois personagens que só tem um antagonismo nesse início, tio e sobrinho. O Miguel faz, realmente, um pião de fazenda muito dedicado. Ele interpreta o Léo, que, para ele, a vida está completa com trabalho e família. Ele não tem por que sair de Dospassos, que é o lugarejo que ele vive. Ele não questiona nada, ele é realmente um cumpridor das suas funções. E o tio é uma pessoa muito questionadora. Talvez uma pessoa que está sufocada naquele ambiente e acaba sendo, de certa forma, marginalizado, por não ter emprego, por não ter nunca casado, por ser uma pessoa considerada um errante. Então, ele é afastado, naturalmente, do sobrinho, por ser uma má companhia. E, com a morte do pai, do Léo, irmão do Arthur, que é interpretado pelo Tiago Lacerda, ocorre a aproximação dos dois. E, quando o Léo descobre que o grande desejo do pai era conhecer o Palácio do Catete, ele resolve levar uma foto do pai criança com Getúlio Vargas e depositar nas escadas do Palácio. Então, a gente tem uma história muito simples, de dois personagens muito simples. E o grande desafio é tornar isso uma grande história. Um filme rodado em vários estados brasileiros e que traz uma fala bastante reveladora. Diz que a vida precisa ser uma viagem, não um destino. É dessa transformação que você fala? É, exatamente, porque a vida não é uma linha reta, como o Arthur também gosta de dizer. E a gente aprendeu isso fazendo o próprio filme. Eu acho que a preocupação sempre do Além de Nós é fazer um filme que tocasse o público, que ele tivesse o seu tamanho. Isso foi o que guiou a gente em todo o processo. A gente nunca quis buscar uma receita para fazer um filme de sucesso, por exemplo. Não, a gente quis contar uma grande história do tamanho que fosse esse filme. E, realmente, eu acho que a gente aprendeu nessa viagem que a vida não é... Quando se fala de um destino, é tipo, você está indo para um lugar que está a mil quilômetros de distância ou oitocentos quilômetros de distância, por exemplo. Você não tem oitocentos quilômetros para enfrentar pela frente, para chegar a algum lugar. Não, você tem aquele período todo para viver. E pode viver cada momento daquele caminho. Tudo faz parte. Porque a vida é assim. Se você acha que vai viver até 90 anos, você não quer correr para os 90 anos. Você quer viver cada um desses anos. E assim é a viagem, na verdade. E assim é a vida. E as pré-estreias aconteceram essa semana. Foi Rio de Janeiro, São Paulo, depois aqui em Porto Alegre, coincidindo com a estreia nacional. Você me disse que cada lugar que você teve, o público reagia de uma maneira diferente. Para você também foi um filme diferente? Por quê? Foi, realmente. Foi uma grande descoberta esses três dias de pré-estreia. A gente estreou no Rio de Janeiro, dia 21. Foi a pré-estreia nacional. Depois a gente teve uma pré-estreia em São Paulo, na quarta-feira, dia 22. E ontem a estreia, uma sessão especial aqui em Porto Alegre, no mesmo dia da estreia nacional do filme. O filme está estreando hoje em várias salas, em cerca de oito ou nove estados brasileiros. E talvez, semana que vem, entre em mais estados. Mas a grande descoberta foi, para mim, que já assistiu o filme várias vezes. E não só na edição, mas finalizado. A gente teve a estreia dele no Festival de Trancoso, na Bahia. Depois o filme passou pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Passou, realmente, pelos principais festivais do país. Esteve em São Francisco, na Califórnia. Estreou, na Itália, no Festival de Porreta Terme, que é o mesmo festival onde Glóber Rocha estreou Deus e o Diabo na Terra do Sol. E foi fantástico essas experiências. E essas três sessões seguidas, em Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, me fizeram ver três filmes diferentes. Eu assisti, eu sentei e assisti com o público do início ao fim. Porque eu ri de cenas que eu nunca tinha rido antes. Embora o filme seja um drama, ele tem alguns respiros cômicos. Porque o público te conduz. E aí eu percebo que o público, na sala de cinema, ele conta a história junto. Eu acho que isso é a grande diferença da sala de cinema para a televisão. Da experiência da sala de cinema. Na sala de cinema, você vê um outro filme. Porque o público, ele conta junto, ele faz parte, ele está presente. Então, eu acho que é muito importante. E aí eu faço um convite para as pessoas assistirem esse filme. Na sala de cinema, porque ele foi feito para a sala de cinema. Ele é um filme mixado para a sala de cinema, em som 5.1, finalizado para a sala de cinema. Fica encartado até quando? Bom, aí eu venho uma informação e um pedido também. Porque o cinema no Brasil e no mundo enfrentam um momento muito enigmático de pós-pandemia. Então, várias salas também tiveram muita dificuldade para sobreviver. Muitas fecharam. As salas de cinema foram impactadas diretamente com a pandemia. E elas estão agora no momento de reencontrar esse público. E que público é esse que acostumou com o streaming? Acostumou a VTV? Então, a gente estreou agora, que é uma Cine Semana que entrou em cartaz ontem. E conforme o público que o filme tiver nesse final de semana, ele tem uma vida além. Claro. Então, vamos prestigiar. Quanto mais o público marcar a presença, mais tempo vai ficar em cartaz. Porque a produção independente brasileira costuma ter vida de inseto. Porque é uma vida de alguns dias ou no máximo uma semana. Então, é muito importante que nesse final de semana o público assista. Não perca esse filme em cartaz. Não perca essa experiência no cinema. E até para ele poder ter mais uma Cine Semana e outras pessoas também poderem prestigiar. Eu tive uma experiência em São Paulo que eu achei fantástica. O ator Bruno Costa, que faz parte do elenco, ele convidou uma senhora do Nordeste, que mora ali em São Paulo, que nunca havia ido no cinema. E ela ficou realmente impressionada. Ela não conhecia uma sala de cinema. Ela ficou assim, ela chegou a ficar emocionada de suar frio, de quase passar mal. Nervosa. Nervosa. E ali despertou realmente uma esperança de que a gente está preocupado com as pessoas que desacostumaram com o cinema. Mas quantas pessoas nesse país não têm acesso à sala de cinema? Então, eu acho que tem aí um... É caro para muita gente. Tem um novo horizonte para se pensar e um novo público para buscar também. Rogério, muito obrigada pela tua presença aqui no Estação Cultura, divulgando o filme Além de Nós. Tiago Lacerda, mais uma vez, interpretando um personagem gaúcho. Sucesso com esse longa-metragem, que é o teu longa-metragem de estreia. Muito obrigado. Ele está em cartaz no espaço no Bourbon Country e na Casa de Cultura Mário Quintana. No Cine Espaço e na Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigado. Até mais. Até mais. Bom, e agora vamos de música, a hora de conhecer o trabalho do Grupo Sarasvati. E agora vamos de música. E agora vamos de música. Jai Sitaram 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 Legenda Adriana Zanotto Aqui no Estação, cestou hoje com música mais tranquila, mas o assunto agora é teatro. Vamos conversar com o Miguel Rocha, diretor do Cárcere, o Porquê as Mulheres Viram Búfalos, que está na programação do Porto Alegre em Cena. A peça é uma montagem da companhia de teatro Heliópolis, grupo que atua há 20 anos numa das maiores favelas lá de São Paulo. Eu gostaria de começar lhe perguntando por que surgiu essa ideia de trabalhar com histórias de cárcere, discutir o sistema carcerário numa peça de teatro. Bem-vindo ao Estação. Eu que agradeço pelo convite. Cárcere surge de um projeto, a Companhia de Teatro Heliópolis está aí há 22 anos e faz um trabalho de pesquisa a partir do seu território, no nosso caso Heliópolis, e a gente vem discutindo vários assuntos que a gente entende enquanto coletivos que sejam urgentes a ser discutidos na sociedade. Então, a gente estava com um projeto anterior sobre justiça e cárcere vem desse desenvolvimento dessa pesquisa. Aí a gente vai falar justiça e depois vem o cárcere, um desdobramento, na verdade. A falta de perspectivas até para quem está no sistema carcerário. É um sistema complexo e aí a gente foi pesquisar, entrevistar pessoas, entender o sistema, conversar com pesquisadores, pessoas que estudam o tema. E aí a gente percebe que é muito complexo o tema, a situação carcerária brasileira. E a gente foi verificar que as mulheres, no caso as mulheres, os seus parentes, seus entes queridos vão ficar em situação de cárcere, mas elas, em alguma medida, estão encarceradas também. Porque elas, muitas das vezes, é quem fica com a responsabilidade de organizar toda a família em determinadas circunstâncias. E por que elas viram búfalos? Qual é a analogia? Búfalos vem da ideia de um orixá, que é a Yansã, um orixá que se transforma em búfalo, e ao mesmo tempo borboleta, que são as mulheres. As mulheres que precisam ter força e, ao mesmo tempo, serem suaves, poderem voar com leveza. Então, está nesse lugar dessa analogia. E como é que vocês construíram essa narrativa? Que eu vi as imagens do teaser, tem muita dança, música envolvida, para falar também da ancestralidade. A companhia faz uma pesquisa muito ligada a um teatro que seja híbrido. Então, tem dança, música, artes visuais, porque a gente entende que a arte pode chegar de várias maneiras. E quanto mais amplo forem as possibilidades, mais a gente vai dialogar com o máximo de público possível. Peça premiada também. Ganharam essa semana o Prêmio Shell, para montagem premiada com o Melhor Dramaturgia. Isso. O Prêmio Shell é como se fosse o Oscar. O Prêmio Shell de teatro é como se fosse o Oscar. Concha Dourada é a mais cobiçada do Brasil para ir para o teatro. Do teatro brasileiro. Então, a gente ganhou como dramaturgia e música. Porque é isso, é uma história. E a música que é fundamental. Tem um grupo aqui que acabou de tocar e a gente sabe como a música chega na gente. Então, a gente entende que o teatro tem que ser híbrido, com muitos outros elementos da área artística. A gente segue vendo algumas imagens dessa peça que teve realmente uma grande receptividade do público e vai encerrar muito bem a programação do Porto Alegre em cena nesse final de semana, o último final de semana do Porto Alegre em cena. Primeira vez que vocês vêm a Porto Alegre participar desse evento? Exato. Ficamos felizes pelo convite. E fechar o festival vai ser uma honra para a gente. Espero que a peça consiga dialogar com o público de Porto Alegre, e que a gente consiga, em alguma medida, uma conexão, uma discussão pública sobre esse tema que a gente entende tão urgente e necessário. Vamos fazer um convite, então, para que todo mundo prestigie? Sim, a gente vai estar sábado e domingo no Teatro São Pedro. No sábado, às 21 horas. E domingo, às 20 horas. Perfeito. Sucesso. Que seja uma boa recepção aqui em Porto Alegre também. E parabéns por esse lindo trabalho. A gente que agradece pelo convite. Obrigadão. Bom, agora vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais música e também bate-papo com o grupo Sarasvati. É um instante só. Vem aí, a grande final do Campeonato Baiano. Jaco e vence o Leão Bucisal versus Bahia, o tricolor de aço. Através de uma parceria entre a TVE do Rio Grande do Sul e a TVE Bahia, os gaúchos vão poder assistir ao vivo a primeira batalha pela taça neste domingo. Direto do estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuíbe. Baianão 2023. Neste domingo, 4 da tarde. No dia do circo, a TVE exibe a história da arte circense em Porto Alegre, contada por quem pesquisa e por quem vive dela. Eu faço aquilo que o meu bisavô fazia. Em 1916, na Itália, tinha o circo equestre, a família Bonaldo. A criança começou a caminhar, pinta a criança de palhaço, bota uma roupinha e larga lá no meio do picadeiro, lá, lá, lá. A gente já vai aprendendo, né? O circo é para todos, independente da cor, do crédito, da posição social. Série Circo RS Entrevista. Cinco episódios em sequência, nesta segunda, dia 27, a partir das duas da tarde, aqui na TVE. A gente já vai aprendendo, né? Cinco episódios em sequência, nesta segunda, dia 27, a partir das duas da tarde. Cinco episódios em sequência, nesta segunda, dia 27, a partir das duas da tarde. Cinco episódios em sequência, nesta segunda, dia 27, a partir das duas da tarde. Cinco episódios em sequência, nesta segunda, dia 27, a partir das duas da tarde. Jiva Natala Mala Bajahu Hari Padani Tire Edana Jubana Putra Parijena Iteki Ace Parati Tire Kamala Talajana Jiva Natala Mala Bajahu Hari Padani Tire A-a-a-a-a A-a-a-a-a A-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a Amém. Amém. Esse grupo que foi fundado há 15 anos pela cantora Jambavati tem na sua formação devotos e simpatizantes de Hare Krishna. No início de abril eles vão tocar no Encontro Alvorecer Holístico Porto Alegre. Jambavati, queria começar te pedindo aí para apresentar todo mundo que faz parte desse grupo e os instrumentos que vocês tocam também, porque nem todos são conhecidos do grande público, né? Bem-vindos à estação. Muito obrigada por nos receber aqui. Nós somos o grupo Sarasvati Hare Krishna. Queria apresentar o Gudo no violão. Aqui é o Aromapada com seu instrumento de percussão Karatalas. Aqui é o Hari com o instrumento de percussão também Mridanga. E aqui é o Bruno com a flauta. E Jambavati com Harmonium. Como é que surgiu o grupo e esse interesse pelo Hare Krishna, essa filosofia de vida? Então, eu me tornei adepta ao movimento Hare Krishna há 27 anos. Eu adorava ouvir os mantras, as canções, né? Eu queria muito, assim, tocar e cantar, né? Então eu me esforcei muito para isso, né? E então, há 15 anos atrás, a gente formou um pequeno grupo, né? E o pessoal gostava muito das nossas apresentações. Então foi surgindo, surgindo o Sarasvati e até então estamos aí, né? Com uma nova formação, né? E aí... Integrantes novos chegando, então? É, são novos, é. Renovação. Como é que é o cenário desse tipo de música Hare Krishna aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil? Tem muita gente trabalhando com isso hoje? O mundo todo, na verdade. O Mahamantra é divulgado no mundo todo, né? Porto Alegre existe há bastante tempo já. E as pessoas gostam muito da energia do Mahamantra, né? Porque o mantra, ele purifica a mente, né? Man quer dizer mente e tra liberação, né? Liberação da mente. Quando se entoa esse Mahamantra, está se purificando interiormente a alma, né? Ele é muito poderoso, é muito forte. Música para vocês é sinônimo de purificação, então? Exatamente. Todas as músicas, mantras que nós cantamos é para elevar a consciência e purificar a alma, né? E quem ouve, desculpa, quem ouve é muito mais importante, né? As pessoas ouvindo, elas estão se purificando. E é gostoso de ouvir, realmente passa essa paz, essa tranquilidade. Que bom, esse é o objetivo. Você se apresenta no início de abril, então? Isso, nós vamos se apresentar agora no início de abril, no dia 1º de abril. E é verdade. Segundo em... Oi? E é verdade que o 1º de abril já tem aquela... O dia da mentira, né? É verdade, mentira. Vamos reforçar, então. É o segundo encontro das músicas que elevam, né? A nossa querida Isabel, que é a produtora toda do evento, né? Querida Isabel, que está coordenando todo esse evento. Então, vamos nos apresentar lá. Segunda amostra de músicas que elevam, dia 1º de abril, às 8 da noite, todo mundo convidado, então? Isso. Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Hare Krishna. E a gente encerra o programa desta sexta-feira com mais uma música, então, do grupo Sarasvati. Vou melhorar a minha pronúncia aqui, então, Sarasvati. O Estação Cultura tem reapresentação hoje, às 10h30 da noite. Você também pode assistir aos programas anteriores lá na nossa página da TVE no YouTube. Voltamos na segunda-feira, às 6 horas da tarde. Obrigada pela sua companhia. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.